Perigo nas estradas de São Paulo. Quem costuma viajar de moto sabe que às vezes você precisa enfrentar enormes filas dos pedágios das rodovias. Isso porque até hoje ainda não existem tags de pagamento automáticos para as motos. Mas alguns motociclistas encontraram uma forma de furar as filas de pedágio e passar nas cancelas de pagamento automático. Só que essa ação, além de perigosa, é ilegal. Tem motociclista por aí que já encontrou um jeito de se livrar daquelas longas filas nos pedágios. E eles fazem questão de exibir essa estratégia nas redes sociais. E abre, a cancela e vai embora sem pegar fila. É isso mesmo. Eles usam tags como essa, um dispositivo instalado no veículo, que faz uma leitura magnética e permite a cobrança automática da tarifa do pedágio. Veja esse outro vídeo. Aqui, mais um motociclista consegue pagar pelo pedágio sem precisar parar. Mas depois ele deixa um alerta no vídeo. E se der ruim, cancela no abril, ele continua. Aguarde o atendente para liberação da passagem ou leve multa por evasão. E completa. Use por sua conta em risco. Esse aí é o Antônio Val. Ele usa a tag na moto há mais ou menos um ano e não vê problema nisso. Ah, e ele também grava vídeos no momento em que passa pela cancela. Olha ele aí, pilotando e pagando automaticamente pelo serviço. O Antônio Val conta que já passou muito perrengue em praças de pedágio antes de usar a tag. Principalmente quando chove, tá? Chove, faz frio, você não consegue achar o dinheiro na jaqueta, tem que tirar a luva. Isso atrapalha demais. E ele garante que depois de instalar o dispositivo, as coisas mudaram para melhor. Passa nos pedágio, aquela fila enorme de carro, de moto. Passa direto, sem parar, sem perigo nenhum de segurança. Passa numa boa e ganha tempo. É importante lembrar, esses motociclistas não estão deixando de pagar o pedágio. Eles pagam até a mais, já que estão usando a tarifa de um veículo como um carro, que é sempre maior que a de uma moto. Provavelmente esses motociclistas estão cadastrando como um veículo de passeio, como um carro. E por esse motivo, a tarifa que eles pagam por passar no pedágio com tag é uma tarifa maior dobrada em relação ao que ele pagaria se passasse numa cabine manual. É prático, ajuda a evitar filas, é bom principalmente para quem tem pressa, mas nunca é demais lembrar. O uso de tags do pagamento automático não é permitido para motociclistas. Então, essas pessoas que passam de moto no corredor de cobrança automática estão usando o dispositivo de carros, de caminhões. Ou seja, é algo ilegal e também perigoso. Fausto Cabral é gerente de operações de uma concessionária que administra rodovias de São Paulo. Ele alerta sobre os riscos dessa prática. Não é uma garantia que vai abrir e isso pode causar nenhum acidente. Ele pode vir a cair, a cancela pode bater no capacete ou na moto, derrubar, isso causar um grave acidente até a morte desse motociclista. A considerada líder de mercado informou que dispõe em algumas cidades um serviço que permite o pagamento do pedágio via Bluetooth de celular. E disse ainda que o uso das tags em motocicletas é uma questão que necessita de regulamentação pelos órgãos competentes. Já outra empresa procurada informou que não trabalha com a solução de pagamento automático para motociclistas em pedágios e estacionamentos. Disse também que o condutor flagrado usando o serviço de forma indevida será advertido e poderá ter a tag bloqueada e até mesmo o contrato cancelado. E se esse impasse não for resolvido, cenas assim devem continuar. E aí E aí E aí